Estamos de volta com o jogo aberto Goiás, daqui a pouco tem Bande Cidade com o Paulo Carneiro, mas antes a gente vai conferir como foi o jogo do Goiás Vôlei com Minas. A equipe esmeraldina perdeu mais uma e segue na zona de rebaixamento. Com objetivos distintos na Superliga A, Goiás Vôlei e Minas se enfrentaram nesta quarta-feira. O time mineiro foi soberano dentro de quadra e venceu por 3 sets a 0. A partida até começou equilibrada, mas o Minas mostrou porque é o vice-líder da competição e logo abriu 4 pontos de vantagem. O Goiás correu atrás do prejuízo e com o apoio da torcida diminuiu a diferença para 2 pontos, mas não foi páreo para o time mineiro, que venceu 7 por 25 a 21. Na segunda etapa, o Minas mais uma vez impôs seu ritmo de jogo e ficou à frente do placar em praticamente todo o set. O Verdão até ensaiou uma reação e empatou o jogo em 15 a 15, mas o Minas voltou a dominar as ações da partida e bateu o Goiás por 25 a 22. No terceiro set, o Goiás já começou errando o saque e dando o primeiro ponto para o adversário. O jogo seguiu disputado, com direito à provocação e discussão entre os jogadores. Apesar do equilíbrio da terceira etapa, o Minas, mais uma vez, foi superior e venceu por 25 a 20, garantindo triunfo por 3 sets a 0. A equipe do Minas é muito qualificada, não à toa que eles estão lá em cima na tabela. Nossa equipe fez um bom jogo, quando a gente fala em relação ao side-out, mas em relação ao contra-ataque, nós erramos muito. Muita oportunidade perdida de defesa, que toca no bloqueio, a gente recupera, e na sequência não consegue pontuar no ataque. Se a gente converte todos os contra-ataques que nós tivemos em pontos, com toda certeza o jogo seria diferente. A gente errou muito, a gente teve oportunidade, principalmente no primeiro set, a gente criou bastante contra-ataque, mas a gente não aproveitou. O Minas é uma equipe muito qualificada, a gente sabia disso, assim como todos, a Superliga é muito complicada, é muito difícil, a gente não pode perder essas oportunidades. Então a gente tem que consertar isso, treinar, para a gente trabalhar isso bem, para já no próximo jogo não deixar isso acontecer. Com mais uma derrota na Superliga, o Goiás segue na zona de rebaixamento da competição. No entanto, a equipe esmeralgina não tem tempo para se lamentar, porque na segunda-feira recebe o São José, aqui no SESI Vila Canaã. Também é um jogo extremamente importante para a gente. A gente acredita que o São José é um aniversário direto, dentro da tabela, dentro dos nossos objetivos na competição. É trabalhar, descansar a equipe de agora até segunda e trabalhar. trabalhar, trabalhar, a gente retorna já na sexta-feira aos treinos, para poder estar bem recuperado e pronto para jogar contra o São José. É, a situação do Goiás não é fácil e precisa reagir para evitar o rebaixamento para a Superliga B. O jogo aberto fica por aqui, você vai ficar agora com o Bande Cidade, com a apresentação do Paulo Carneiro, em Goiânia, em boa parte do estado. Em Rio Verde, você fica com o Rômulo César, que está chegando com o Bande Cidade interior. Eu fico por aqui, volto amanhã a partir do meio-dia.